O trabalho intitula-se Análise dos Principais Problemas Relacionados a Medicamentos em Unidade Terapia Intensiva de Hospital de Alta Complexidade em Fortaleza, Ceará. Problemas relacionados a medicamentos são situações em que o uso de um medicamento causa ou pode causar um resultado negativo para o paciente. Dessa maneira, a atuação do farmacêutico clínico visa reduzir a recorrência de PRMs, garantindo o uso racional e seguro dos medicamentos. A ocorrência de PRMs nas unidades de terapia intensiva se torna crítica devido ao elevado uso de medicamentos de forma off-label e extensa farmacoterapia dos pacientes nesse tipo de unidade. Assim, o objetivo do trabalho é analisar os principais tipos de PRMs registrados nas unidades de terapia intensiva de um hospital terciário. É um estudo descritivo e retrospectivo com análise quantitativa, realizado em um hospital terciário privado em Fortaleza, Ceará, no período de julho a dezembro de 2022, contemplando pacientes adultos e pediátricos internados em UTI. E a análise foi realizada com o auxílio do programa Excel. A partir da análise, foi observado que os principais PRMs foram não prescritos medicamentos necessários, com 17,5% dos casos, indisponibilidade por uso de medicamento não padronizado, 27,9% das vezes, e duplicidade terapêutica. E as classes terapêuticas mais relevantes no estudo foram os antimicrobianos, com 18%, e os antipertensivos, com 8,2%. Portanto, é possível observar a colaboração do farmacêutico clínico no uso racional e seguro dos medicamentos e na garantia da continuidade do tratamento. E aí Não gravou, não? O pessoal da Gigi é em duas vezes. Ah, né? Acho que não gravou, não. Não gravou, não.